Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Estrelas do céu, a cintilar Flores do ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoram esse dia O Natal é muito bom Estrelas do céu, a cintilar Flores do ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Pois nasceu Jesus o Salvador